Olá, meu nome é Fabiana Moraes, sou terapeuta holística, e hoje eu preparei uma meditação bem especial, que trabalha com a sabedoria, trabalha com o seu lado oculto, segredos, revelações, de talentos que podem estar adormecidos. Então, para trabalhar, eu trouxe a simbologia da coruja, que traz a questão do conhecimento, traz essa questão do lado oculto, então a gente vai usar esse símbolo na meditação. A meditação já está gravada, então você apenas precisa relaxar, vai para um local onde não seja interrompido, por isso que eu fiz esse vídeozinho antes para explicar, onde você possa ficar bem tranquilo para realizar essa meditação, que eu já vou colocar ela aqui para você fazer. Peço também essa contribuição, antes de fazer a meditação, para não esquecer, ajuda esse canal, curte, compartilha, se inscreve no canal para receber mais meditações, para colaborar que esse projeto de meditação de autoconhecimento possa seguir, comenta aqui nos comentários, que você vai estar ajudando muito nesse trabalho. Então, agora é só relaxa, fica tranquilo, e vai começar a meditação. Meditação, jornada para a sabedoria. Fecha os olhos, respira bem fundo, e a cada respiração, vai se sentindo mais leve, e vai se acalmando, se tranquilizando, entrando num estado de paz e tranquilidade. Então, comece a imaginar, a visualizar um antigo bosque, ao escurecer. Então, caminhe em meio aos sons e aromas da floresta. Em meio às folhas e flores, animais e árvores, até chegar a uma clareira, onde há um velho carvalho, iluminado pelos últimos raios do sol e pela lua que se ergue no céu. Então, você se senta sob a árvore e uma coruja pousa num dos galhos acima da sua cabeça. Veja lá pousando, vocês se cumprimentam e você faz agora a sua pergunta a esse sábio animal. E a coruja compartilha sua sabedoria com você. Escute com sabedoria as palavras que esse animal de força e poder transmite agora. Agradeça essa mensagem transmitida. Vá terminando de escutar. Então, algo se solta das garras do pássaro e cai em seu colo. Olhe e veja o que é. Agradeça, guarde com você e volte para a estrada do bosque, pelo mesmo caminho de onde veio. Então, respira bem fundo, vem voltando devagar, abrindo os olhos. Se gostou desse vídeo, peço a sua ajuda. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Assim você estará ajudando no meu trabalho e me estimulando a produzir novos vídeos. Gratidão. Tchau.